Mestre do Kod aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada no canal, e hoje gurizada pra mais uma dica de classe gurizada, a arma da vez é uma SMG que veio lá do MW3 aqui pro Black Ops 2 galera, lá no MW3 ela é considerada uma das melhores armas, aqui no MW2 eu já não acho ela que seja a melhor SMG, mas é uma SMG excelente que é a MP7 gurizada, então vamos embora a dica de classe com ela, vamos começar aqui botando o SED de vantagem 2 como Coringa, e também colocando aqui o atirador primário, vamos começar pelas vantagens, na vantagem 1 eu sugiro que você coloque linha dura, pra você pegar os seus streaks mais rápidos, aqui na vantagem 2, obstinação, pra quando você tomar um tiro a sua mira não subir, e aqui também você coloca o oportunista, porque quando acabar suas munições você vai conseguir pegar municiones do chão gurizada, e aqui no terceiro, destreza que vai fazer com que você puxe sua mira mais rápido após correr, beleza? Agora vamos aqui aos anexos da MP7 né, o primeiro anexo que eu gosto de usar é o mira laser, que vai melhorar o seu ripfire, pra quem não sabe o que é ripfire é quando você atira sem mirar, então vai te dar uma precisão maior e você vai conseguir matar mais fácil, No segundo aqui eu sugiro que você coloque o porta munição, a MP7 ela já carrega muito rápido, mas com o porta munição ela vai carregar mais rápido ainda, no terceiro eu sugiro que você coloque ou coronha frontal, ou sacada rápida galera, o sacada rápida vai fazer você virar mais rápido, isso vai ajudar na gran fight, e aqui o coronha frontal vai fazer com que você consiga matar os inimigos de longe mais fácil, que vai diminuir o recoil né goizada? Essa é a dica, deixa eu só colocar o diamante aqui, essa é a dica galera, se você quiser jogar domination, apenas uma mudança, você tira aqui o atirador primário, coloca um coringa na sede de vantagem 1, e coloca o colete balístico aqui, que faz com que a galera não te mate com o C4, que no domination a C4 predomina, e você também pode, em vez de deixar o porta munição, você pode colocar o coronha frontal, que também fica excelente, beleza gurizada? Então essa foi a classe de hoje, espero que vocês tenham gostado, se você gostar já sabe, deixa aquele like, favorito para a divulgação do vídeo e do canal, e me deixa um comentário de achar um dessa classe, e da próxima arma que vocês querem que eu traga aqui para o canal, beleza gurizada? Caso você não seja inscrito e quer receber novos conteúdos, não esqueça de se inscrever aí embaixo, pois ajuda demais na evolução do canal, beleza? Então era isso, vou me despedindo por aqui, falou, até mais, e... Fui! Fui!